Já que a gente chegou ao ponto de um ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beija ela a cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beija ela a cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar